Você pintou como um sonho São coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se usa de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Um princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino desporto Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se o grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Sem dúvida E se o grande prazer Rola pelo ar Vira pelo ar Virante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora, passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história, com princípio, meio e fim É preciso de prazer, olha ver no ar